Era para ser mais uma superprodução de Steven Spielberg, estrelando Brad Pitt e Angelina Jolie. Mas como o dinheiro não deu? Vem aí! As aventuras de Gui Estopa! Estrelando Gui Estopa! Produzido por Stress e Relax. Não tô vendo ninguém animando nada. Olha só pra isso. Parado, 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 parado. Cara, que muito louco! Fale essa parada animada de novo. A Columbia Pictures se nega a apresentar as aventuras de Gui Estopa. Não deixe de perder. Mas quem escreveu esse negócio?